Estou pedindo, não me ligue mais, nunca mais Eu não encontro outra solução A gente já se apaixonou demais Não vale a pena insistir em vão E já foram tantas idas e virais Tantas promessas e juras quebradas Já não aguento mais tantas brigas O nosso amor virou um saco de contrarás Sai do chão e canta! Se quebrou, acabou Se despedaçou, não tem conserto O nosso amor se quebrou Acabou, acabou Se despedaçou, não tem mais jeito O nosso amor se quebrou Acabou, acabou Se despedaçou, não tem mais jeito O nosso amor se quebrou Acabou, acabou Se despedaçou, não tem mais jeito O nosso amor O nosso amor se quebrou Acabou, acabou Não adianta me impedir O nosso amor se quebrou Olha o nosso amor se quebrou O nosso amor se quebrou Estima ignorado O nosso amor se quebrou O nosso amor se quebrou Seja passado